Tu não falou que não ia dançar? Timelo Flow já tá dançando Eu quero rumba, eu quero fita Llegaron as mulheres, cierran a discoteca Se vocês sabem como me pongo Pa que me invitar? Pa que me invitar? Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa É que a vida se va acabar Poré ser que siempre me porto mal Celeb widz' temps quando não há que celebra É sempre loco está pero natural Eu baleo, però sempre baleo sola De path, te få 라는 bar premiers Both os desta elas bolas Se te caigo vine melhor em persona Que vea como muevas as colas Eu lhe hago rap, ma-pa-pa-pa-pa-pa Rapa pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Rapa pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa больш Quiero fiesta e bebidas, não me faluplar Tráigame otra botella pa celebrar Dijeron que la vive pa vacilar Hasta que salga el sol vamo a rapa-pa-pa Yo quiero rumba, yo quiero festa No me den consejo que estoy diamaneca Yo quiero rumba, yo quiero festa Bajen las mujeres, cierren la discoteca Si ustedes saben como me pongo Pa' que me invitar Pa' que me invitar Tá de sacanagem, né? Até essa espanhol agora? Qual foi? T anticipé Niño pero le Boot Pá Pa Te Julio 24 40 42 Legenda Adriana Zanotto